Música Ministro da Administração Estatal, até tem papel super importante em desenvolvimento da São Rui de Servi-Povo. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, até o declaração e a cerimônia de entrega de sessão eletrônico para o suco Cira, incluindo a carreta da Autoridade do Município de Lê. Miguel Hatetem, equipamentos eletrônicos na carreta Cira, importante, onde facilita o serviço do suco na Autoridade do Município de Lê. Equipamentos eletrônicos são importantes para o suco Cira, porque ele ajuda a Cira a atribuir as atribuições da Lei nº 9.016, que aprova a Lei de Suco. A atribuição importante é que o suco Cira saia esse ponto de ligação entre comunidades ou a administração local do Estado, e a caso de que ele possa ser um incentivo Cira, para que ele seja a prestação de serviços que serve o interesse público, não é o interesse comum e a comunidade Cira-Sucular. Mas também hoje ele vai para que ele simbolicamente entrega a carreta Sanulo para a Autoridade Municipal de Lê, porque a Autoridade Municipal de Lê é a capital do Timor-Leste, a Autoridade Municipal de Lê e o papel é importante para que ele seja a prestação de serviços públicos que vai ter a comunidade Cira-Sucular. Então, facilitar a carreta Sanulo com a entrega do município de Lê para que ele seja a ajuda de serviços de admissão local do Estado, de aglutando, conforme a atribuição de Cira-Sucular, que for bem a município de Cira-Sucular, nos termos de Crata-Lei 3 para 2016, que aprova o Estatuto de Administração Municipal de Lê e o Autoridade Municipal. Se fiz o que o Campo Alor, Alcina dos Santos Contente, não aprecia o serviço do ministro da Administração Estatal, também ele respondeu na sirene preocupação, não é durante nem esse rato. Eu agradeço a todos vocês, porque eu estou em Loro, porque eu estou em Loro, mas eu estou em Loro, o que eles conseguem resolver, o serviço e a atribuição local, em Baracate, talvez a minha secretária, quando eu falo da minha cara, eu estou em Loro, eu estou em Loro, o quarto de Aribiru, eu já preciso formar equipamentos, equipamentos selo, para que eu possam apoiar, para o declaração da comunidade Cira-Sucular, isso é o tipo de situación, agora, quando tem problemas naturais, e na comunidade de Rússio Forro, Bairro e Adile. Então, o momento dele atrapalha os tempos. Então, se for data, precisamos de equipamento de computador. Então, o nome dele é o aprecio, não agradeço para o governo dele, ele lhe vai mais, mais resolvemos o programa de BEMAC durante a MISISI. Tua idade, o sessão eletrônico, o bem-ministro, a administração estatal, apoio, o basuco, o sira, a mutu, o computador, o nulo, o recintolo, completo, o printer no UPS, o basuco, o torno recintolo, o município dele, no moço, apoio, o careta sanulo, o autoridade município dele, composto, o ciclo funerário rua, o careta box, o morroquida, o careta operacional hito. Le Poldina de Carvalho, Tito Silva, GMM.